Eis que conceberás e dará a luz, a luz um filho. Nesse quarto momento de preparação para a solenidade da Sagrada Família, nossos titulares, Jesus Maria José, com seus três sagrados corações, que ilumina cada vez mais a nossa vida e a nossa família, hoje somos convidados a refletir o sim da Virgem Maria. Esse sim que modificou para sempre a sua vida e de todos nós que a acolhemos como verdadeira nossa mãe. Quando Jesus, nos últimos momentos de sua existência na Terra, nos leva a refletir a partir da figura do discípulo amado João Evangelista, ali na iminência de entregar o Espírito, ele delega a João para que cuide de sua mãe. E também delega a sua mãe, ficando órfã para que cuide do João Evangelista como verdadeiro filho. Somos nós também, na medida em que buscamos a fidelidade e a justiça de Deus, vamos sendo adotados por essa mãe que não mete esforços para nos socorrer, interceder, amparar-nos diante do Pai da Providência. E com isso também, concomitantemente, estamos nos preparando mais uma vez para atualizarmos o mistério da encarnação do nosso Deus. E na fragilidade de uma criança, nos convida, no seu acolhimento, a sermos grandes, divinos em ações. E na fragilidade de uma criança, nos convida, e na fragilidade de uma criança, nos convida,